Dia 8 e 9 de junho, a gente tem um evento que é focado para personal organizer. Então, se você já fez ou está terminando o seu curso de personal organizer ou já está no mercado há algum tempo trabalhando como personal organizer, o evento de sábado e domingo, 8 e 9, é para você. Porque aí lá a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, de como aplicar isso no teu trabalho, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai te ensinar técnicas para vender mais, para poder vender melhor, para se comunicar melhor com o seu cliente, para destravar algumas coisas que a gente tem na mente e para fazer um plano de ação dali para frente. E aí é no dia 8 e 9. Se você é personal organizer e está interessado nesse evento, a gente ainda tem algumas vagas. Você pode entrar no link, eu vou colocar aqui, reorganizealvivo.com.br para te dar acesso à plenária com todas as palestras. Você não tem que pagar palestra por fora. Te dá acesso à feira. Você ganha o seu kit no início do evento. Crachá, kit, adesivinho, várias coisas que eu não posso contar, que é surpresa. E aí você ganha acesso à feira. Você vai à feira de organização, como todas as outras pessoas, conversar com fornecedores, comprar produtos, fazer o que você quiser. Você tem acesso... Ah, de sábado para domingo a gente vai ter uma festa. Isso foi uma coisa que a gente inventou agora há pouco tempo. A gente vai ter uma festa. De sábado para domingo a gente aproveita esse espaço lá do evento, coloca as cadeiras de lado. A gente vai ter um DJ para botar uma música para a gente dançar, para a gente liberar as energias, descansar, né? E estar renovada para o dia seguinte. E nos cantinhos a gente vai colocar, assim, como é muita gente, né? A gente colocou a opção de, tipo, ó, a gente vai dar a festa. E aí, para quem quiser beber ou comer qualquer coisa, vai ter uns barezinhos no cantinho. A pessoa pode comprar a bebida dela, bebida normal, bebida alcoólica, o que ela quiser, né, gente? Não me responsabilizo, tá? Eu só falo assim, ó, gente, amanhã começa nove horas, hein? E, assim, cara, a gente está com uns palestrantes maravilhosos, assim. Amigos nossos que são incríveis, né? Do mercado de coach, do mercado de desenvolvimento pessoal, do mercado de empreendedorismo, do mercado de personal organizer que vão para esse evento. Então, se você é personal organizer, olha, não é porque é um evento, não. Mas a gente faz tudo com muito, muito, muito amor e carinho e muita dedicação para que você saia de lá muito melhor do que você entrou, né? E eu tenho certeza que você vai sair.